Estava ao lado da presidenta na hora da vaia. Como é que o senhor viu aquela situação? Primeiro, foi lamentável e desnecessária a vaia que alguns prefeitos deram à presidenta Dilma. A presidenta Dilma, como sempre, é muito honesta, muito firme, muito contundente nas suas afirmações. E o que ela disse foi exatamente a opinião que o governo já vem defendendo há algum tempo e vem trabalhando, inclusive, nas votações, nos vetos que foram produzidos, a questão dos royalties. O saldo daquele encontro e da marcha dos prefeitos para os prefeitos é muito positivo. A presidenta anunciou vários programas, vários projetos, se comprometeu com questões que foram levantadas pelos prefeitos, o que não justificava uma vaia como aquela que foi concedida no final por alguns prefeitos que estavam lá presentes. Então, na minha avaliação, foi uma vaia desnecessária que não coaduna com o espírito que o governo tem trabalhado de auxílio aos prefeitos brasileiros nas suas demandas. O senhor viu a hora que ela colocou o dedo na cara do Zucoski? O que ela disse? Eu estava um passo atrás e, de fato, não ouvi o que ela falou, mas ela estava, na verdade, comentando sobre os temas que foram levantados pelo presidente Zucoski durante o encontro. Boa parte deles temas muito relevantes, agora alguns deles questões que não são de responsabilidade do governo e nem do Congresso, que são questões relacionadas ao processo democrático do Brasil e do país. E, portanto, me pareceu que a presidenta estava, na verdade, expressando uma opinião e um posicionamento sobre esses temas. Obrigado.